Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Perfeita aos olhos do Pai Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Não veja mais Princesa linda Princesa linda Princesa linda Aos olhos do Pai Acredite É hora de vencer Essa força Essa força vem Vem de dentro de você Você pode Até tocar o céu Se crer Acredite Acredite Que nenhum de nós Já nasceu Já nasceu com jeito Pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Vencedor Essa fé Que te faz limar Te vence Te mostra o teu valor Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Deus das asas Faz teu voo Campeão Campeão Vencedor Essa fé Que te faz imantível Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Vencedor Essa fé Que te faz imantível Te mostra o teu valor Campeão Campeão Vencedor Deus das asas 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 Te mostra o teu amor Amém